O Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, todo o olho verá. O Senhor reinará com magia, 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 todo o olho verá. O Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, todo o olho verá. O Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, o Senhor reinará com magia, todo o olho verá. A Tua Palavra nos fala isso, ó Deus, a Tua misericórdia. É um favor não merecido, ó Pai. Nós não merecemos, ó Pai, o Teu amor, mas é graça a Tua misericórdia que o Senhor nos ama. É graça a Tua misericórdia que o Senhor deu o Seu filho naquela luz para o celular. Nós somos eternamente grato ao Senhor, ó Pai. Obrigado pela oportunidade e em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda bem forte o nome do Senhor ainda. Vamos seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Boa noite, irmãs. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta noite. Possa palavra nos nossos corações. Possa nos renovar. De uma maneira grandiosa. Porque precisamos. Não porque merecemos. Mas porque precisamos. Amém? Senhor, possa falar aos nossos corações nesta noite. Possa nos tratar. Possa nos libertar. Amém? Amém. Possa nos transformar. Porque a palavra do Senhor é transformadora para aqueles que querem. E realmente ela entra, ela passa morada, ela venha transformar, ela venha acrescentar a sua vida, ela venha te renovar, te restaurar, alicerçar os seus pés, ficar. Amém? Amém. E mil cairão ao seu lado, dez mil na tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Assim é o Senhor que falou para com as nossas direitas. E a cada dia Ele vem falando, a cada dia Ele vem nos tratando. Amém? A cada dia Ele vem nos moldando, vem nos quebrantando. Amém? Porque esses tempos, esse tempo, esse tempo que nós nos encontramos, é tempos trabalhosos. Trabalhoso com o nosso ser. O Senhor tem trabalhado com as nossas vidas. O Senhor tem nos confrontado. Amém? E eu creio que quando passar isso tudo, vamos estar realmente como o Senhor quer que estejamos. Mas para isso tudo acontecer, irmãos, temos que abrir o nosso coração e desejar realmente não só mudança, desejar realmente transformação, libertação, precisão de ser libertos, precisão de ser transformados, precisão de ser moldados a cada dia. Amém? Assim é a palavra. A palavra é renovadora. Então, a cada dia que quando nós lemos ou nós recitamos um versículo, somos tratados. O Senhor a cada dia Ele quer nos tratar. Ele quer nos aquebrantar. Ele quer nos fortalecer para dias trabalhosos. Amém? O Senhor possa realmente nos tratar esta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse em Salmo 91. Amém? Eu tenho lido esse Salmo todos os dias que eu levo. E todo dia eu coloco ele para ler. E ele lê. E o Senhor vai falando. O Senhor vai acrescentando. O Senhor vai libertando. Assim é o Senhor para com as nossas vidas. Amém? Ele quer tratar aquele que quer ser tratado. Glória a Deus. Salmo 91. Todos abriram? Todos abriram. Glória a Deus. A palavra diz assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas ventas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broféu. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e as calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Coloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar o leão e o glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Podemos acertar. Glória a Deus. Aleluia. Temos certeza que Deus é bom. Amém? Todo tempo Deus é bom. Deus a todo tempo, ele nos livra. A todo tempo o Senhor está conosco. A todo tempo ele está nos tratando. A todo tempo ele está falando aos nossos corações. A todo tempo o Senhor está nos libertando. Amém? Nos atributando, mudando as nossas vidas. E muitas das vezes é difícil, muitas das vezes é dolorido. Muitas das vezes sangra, muitas das vezes dói no profundo da nossa alma. Eu quase não tenho ouvido mais a importagem. Não. Eu simplesmente tenho orado ao Senhor, tenho clamado, tenho pedido para o Senhor. E realmente entrar com a providência. O Senhor tem que entrar com a providência dEle. Nós somos um povo. A palavra diz, né? Esse novo povo que se diz para o meu nome se humilhar e orar. Ele vai reverter todo um quadro de uma situação. Mas cremos e sabemos e temos certeza que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Amém? O tempo de Deus muitas das vezes ao nosso ver demora. E o tempo de Deus é assim, é não piscar. Amém? E ele fala aqui no Salmo 91, aquele, aquele. Se você se enquadra naquele, aquele. Que habita, aquele que tem a palavra, aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que tem para si como ouro a palavra. A palavra que até hoje tem de libertado. A palavra que até hoje vem tratada a sua vida. A palavra que até hoje tem suprido a sua necessidade. Estamos na presença do Senhor há muitos anos. Acho que quem é novinha aqui é uma mulher na presença do Senhor. Então, o Senhor tem nos tratado no decorrer, se passar na frente dos nossos olhos. Muitas coisas vêm à nossa mente. Muitas lembranças. Quando você vê um vídeo, quando você vê uma foto. Porque quase, você, de repente, muita gente não tem foto. Quem tem foto aí? Só que é Jane. Quanto empresta. Quanto empresta. Tem, tem e-mail. Tem, Jane. Mas é raro, hoje tudo é no celular. Hoje é tudo na HD externa. Muitas vezes, perdemos muita coisa. Meu esposo deu um negócio no computador dele. Ele perdeu anos e anos de recordação. É triste, não é verdade? Quando se apagasse a memória. E, realmente, tem o ditado que aquilo que pouco nós vimos, esquecemos, facilmente, né? Se você ficar um bom tempo sem ver uma pessoa, daqui a pouco a fisonomia dela, você só vai levar do nome. Mas a fisonomia já vai começar a se apagar de ontem a sua memória. E, aqui, o Senhor fala, né? Aquele. Então, muitas vezes, nos enquadramos naquele que habita, né? Habitamos. Desejamos habitar. Desejamos crer. Desejamos tomar posse, realmente, das bem-aventuranças do Senhor. Então, aqui ele fala, aquele que habita. Habita na palavra. Habita na presença. É, habita na corressal. Porque o Senhor, diariamente, está nos corrigindo. Diariamente, o Senhor está nos mudando. Diariamente, o Senhor. A palavra está entrando, está doendo, irmãos. Diariamente, não temos resposta e o Senhor está nos tratando. Eu creio que isso tudo aí é para cair as vendas dos nossos olhos. E nós, realmente, arregaçamos a mão, como dizia minha avó. E clonarmos. Orarmos. Pedimos ao Senhor que Ele venha intervir. Viemos pedir, realmente, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, irmãos. Quando nós estivéssemos clamando, pedindo, intercedendo para o filho. Tudo é que há uma diferença. Quanto nós oramos e intercedemos para uma pessoa, e quanto nós oramos e intercedemos para o nosso filho. Aí, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente olha para o Brasil, a gente esmiúça, né? Quando a gente olha para outros países, é assim por cima. Assim ou não? Essa até, perdão, meu Deus, Senhor Jesus, misericórdia, né? Mas, meu, o Brasil precisa. É igual, como se fosse a nossa filha, a nossa família, né? O Brasil é a nossa família. Então, temos que clamar, temos que verdadeiramente pedir, interceder, irmãos. E lançar mão de todo um tempo que passamos na presença do Senhor. Das transformações, das maravilhas que o Senhor fez em nossa vida. Isso aí é o combustível para a gente não desistir, não lutar atrás. A gente não pode retroceder, precisamos avançar. Avançar de uma maneira diferente, de uma maneira notória, de uma transformação. Temos que sair dessa diferente. E o Senhor continua ainda falando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Nós somos aquele. Nosso desejo é habitar realmente no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ela nos faz descansar. A presença do Senhor, a Sua Palavra, né? O Espírito Santo, Ele acalma o nosso coração e nos traz paz. Quando verdadeiramente lembramos e tomamos posse de grandes coisas que passamos por nossa vida. E o Senhor estava presente. E nenhuma delas estava no sol. Então, o que o mundo está passando nesse exato momento, Ele não se encontra só. Você não se encontra só. O Brasil não se encontra só. As nações não se encontra só. Porque há um povo que clama, há um povo que intercede. Há um povo que realmente clama ao Senhor. E confia e tem certeza que não se encontra só. Assim somos nós. Nós somos aquele. Nós somos aquele que habitamos no esconderijo do Altíssimo. Porque é Ele que nos livra. É Ele que nos surta. É Ele que fica aos nossos pés. É Ele que fortalece as nossas pernas. É Ele que faz pulsar os nossos corações. E não fazê-lo que nós venhamos desistir. Não venhamos ficar temerosos pelo aquilo que os nossos olhos têm contemplado. Os nossos ouvidos têm ouvido. Mas que isso tudo venha a ser combustível para que nós venhamos a avançar. Porque é sombra do Altíssimo. E o maior distanciamento é a avançar. Ele nos protegerá. Ele protege, irmãos. Ele tem protegido a tua família. Esses anos. Quantos anos você está na presença de Deus? Quantos anos você aceitou Jesus? E o Senhor nunca falhou contigo. O Senhor nunca retrocedeu. O Senhor simplesmente avançou no tempo determinado, no tempo dEle. No tempo que nós estávamos, de repente, já preparados para receber. Que nem tudo que o meu neto pede, eu vou dar. Não está preparado. Não estou. Está preparado. No momento é esse. Assim é o Senhor. Então, o que eu tenho visto, o que eu tenho contemplado, irmãos. O Senhor está nos preparando. Eu quero ser aquele. Eu quero ser aquela que realmente vou descansar. Vou descansar na sombra do Senhor. Vou descansar debaixo das suas asas. Porque nesses anos todos, em toda a minha vida, o Senhor tem me protegido. O Senhor tem me protegido. Dessa nação, irmãos. Se nós olharmos várias nações aí fora. Irmãos, acontece cada coisa que você... Eu só tenho que agradecer. Porque não chegou no meu Brasil. Não chegou a minha casa. O Senhor livrou. Então, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem estado conosco. O Senhor tem sufrido as nossas necessidades. O Senhor tem nos guardado. Guardado a nossa vida. A nossa família, irmãos. O homem pode tirar a carne. Mas o Senhor nos guardará. Amém. Assim é o Senhor. O Senhor é que tem nos guardado. Tem nos protegido. Tem fortalecido o nosso coração. Tem fortalecido a nossa mente. E falar do nosso coração como um pulsar. Não desista. Não desista. A voz é que eu estou contigo. Clama. Clama a mim. Respondente. Ei. Então, temos que abrir a nossa boca. Temos que clamar. Temos que pedir ao Senhor. O Senhor vem e intervir. O Senhor tem misericórdia. Como se fosse um filho. Um filho. Essa nação, o Brasil, é um filho nosso. Que precisamos verdadeiramente clamar. Verdadeiramente interceder. Ah, eu não vou ficar 24 horas orando. Irmãos, tudo precisa ficar 24 horas de joelho. Mas se você está lavando uma louça. Se você está levando lixo no portão. Se você está comprando pão. Tu tem que estar ligado. É um altíssimo. Olha. É a sombra dele que te protege. Então, a todo tempo. E a parte do tempo, tu tem que estar debaixo das suas asas. Obrigado pelo Senhor. Que nada vai me atirar essa ligação que você tem com Deus. Aleluia. Porque é Ele que te suple. É Ele que te limpa, irmãs. Aleluia. Aleluia. Senhor, Ele é maravilhoso. Ontem eu estava vendo um desenhozinho. Não é? Eu gosto muito de desenho. Bora. Já passei de 50, né? Mas eu gosto de desenho. É, mãe. Aí eu estava assistindo. Aí ele falou assim. Eu já vi três vezes. Meu esboto, eu também vi. Comecei a contar. Ele falou assim, vou você para estragar. Você não pode contar. É meu amigo dinossauro. Não sei se vocês já tiveram o bom dinossauro. O bom dinossauro. O bom dinossauro. Ah, você também? Ah, ele passou depois de criança. É, passou? Tá bom. E uma coisa que me chama a atenção. Há uns bichos tão grandes, irmãos. E, às vezes, a chuva, as coisas acontecem. Eles vão ocorrendo e parecem desviando. E eu deparei. Assim somos nós com essa enfermidade aí. Irmãos, às vezes a pessoa perto de você. Pessoa próxima a você. Desce a sepultura e você não. E eu não falo só essa enfermidade. Quantas outras. O Senhor te livrou. O Senhor tem estado contigo. Muitos vão para a sala de cirurgia. Não é? Tirar o câncer. Fazer uma transfusão. Não é? Colocar alto o coração. Tá bom. E é uma coisa... Irmãos, só falta assinar, ó. É um termo ali, ó. Aí os médicos não me reem com essa crise. É uma coisa seríssima. É somente o Senhor para nos livrar. É? E você vem de lá com mais uma vitória. E é sempre o Senhor quer que os nossos corações estejam desejoso. Realmente confiantes. Olha, seguro. Seguro, como fala a palavra de Deus, né? Aquele que habita nos condensos do Altíssimo. A sobra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio. A minha fortaleza. E nem me confiarei, porque Ele te livrará.